O Espírito profetiza na sua vida o Jesus que cura, que liberta, que faz uma obra tal. É essa obra que Deus quer fazer nos dias atuais. É essa obra que o mesmo Espírito Santo é aquilo do apóstolo Paulo. Aleluia! Que usou o apóstolo Paulo para pregar o Jesus vivo, um nazareno. E quantos hoje não pregam o ponto central da Bíblia? Quantos não querem pregar mais Jesus? Quantos querem brincar de pregação? E esquece que o autor da palavra é o próprio Jesus. Que o Deus da salvação é o nosso Senhor Jesus. Quantos esquecem, evangelista, de profetizar a vitória bênção na sua vida? Muitos profetizam carro, veem chave, veem anjo voando. Aleluia! Mas o que eu os conheço, muitos já não estão mais na presença do Senhor. Sabe por quê? Esqueceram, aleluia, da verdadeira entidade de Deus. Que é Cristo Jesus na nossa vida. É, Senhor Jesus. E quando nós perdemos essa identidade, irmãos, desculpa eu falar, nós perdemos tudo. Perdemos! As pessoas nos olham, aleluia como um crente qualquer. Porque nós estamos correndo atrás de algo que simplesmente Deus não nos quer nos dar. Vejamos, quando o profeta disse isso aqui, ele honrou e valorizou a Deus. Ele deu toda a honra e glória a Deus. Podia faltar tudo, mas não podia faltar a alegria da salvação na vida do profeta. Podia faltar tudo, mas não podia faltar.